Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando, estamos aí com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o tão esperado miojo coreano que é um miojo mega picante a gente já deu uma pesquisada e o pessoal falou que realmente é bastante picante esse miojo então a gente vai estar fazendo agora, vou estar botando algumas pessoas para provar para ver qual é a reação dessas pessoas então eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é dentro pelo que eu já vi, além do pozinho, ele tem mais um creme picante então vou estar abrindo aqui para vocês estarem dando uma olhada já abri aqui, então ele tem, aqui é um creme, um líquido tudo tem foguinho, e aqui é o pó aqui vocês perceberem é um pó bem grosseiro, com bastante grão e aqui é um miojo, é um miojo até maior do que o que tem aqui no Brasil então vou estar botando agora aqui na água quente para estar cozinhando e depois mostro para vocês misturando os temperos ó galera, já vou botar aqui, nem vou ferver, já vou botar direto no fogo com com miojo e tudo ó galera, já botei a ferver aqui, então agora vou deixar ele cozinhar aí e vou estar dando uma olhada ali como é que faz o tempero e já volto para mostrar para vocês a gente já cozinhou aqui, então vou estar desligando, vou estar tirando a água e aqui eu vou preparar de novo o tempero aí galera, agora eu vou botar os temperos, esse aqui é em pó, tem até tipo um albistezinho ali que eu não sei o nome, esse aqui é líquido então esse aqui eu vou pegar bem para baixo ó esse aqui, nossa, é um creme bem vermelho preto, na verdade, olha só e aqui a gente vai botar para cozinhar um pouquinho também esse tempero deixa dar uma fervida e depois a gente joga em cima do miojo aqui eu estou dando uma mexida, porque é bem concentrado aquele tempero então estou dando uma misturadinha aqui e vou botar aquecer no fogão ó, agora botei a ferver um pouquinho a gente está fritando umas coxinhas aqui também ó mas o principal do vídeo é o miojo então vou deixar dar uma fervida aqui para depois estar jogando em cima do miojo para a gente estar provando então agora eu vou misturar, já está fervendo a grafinha é pequena olha isso olha não parece pequena nossa, vai ficar bom mas já foi o fogo mas fogo queima a gente olha galera então eu vou tirar da panela foi passado bem no tempero se a gente tomar esse líquido aqui vai inundar né é isso tá aí o miojo agora a gente vai dar um pouquinho para cada um provar olha, já vou até botar um copinho de suco que eu não sei qual é a... mas se for forte eu já vou meter o suco olha, só um... uma garfadinha nossa 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 porra bom não foi o maluco que inventou isso ai galera, agora é a vez da Letícia não se dá um adivinho no chão é bem quente não tem gosto, ele só queima é só queiminho tu quer mais? ele só queima mas ele não... ah não quer mais não tem dúvida, ele só queima agora é a vez do meu pai olha lá, olha lá quer dar um adivinho dividir de machão aí, o que que ele vai fazer? tem uma misturada aí come puro primeiro isso aqui é para cabra macho isso aqui é para quem... é para quem nasceu e se criou em Florianópolis sem careta velho muito bom ah galera, agora é a vez do Yuri que loucura dos caras fazerem isso não, os caras que criaram isso já quando eles deve forçar essas coisas acho que eles só fazem isso para sacanear mesmo enxugar, Yuri, pode... capricha ah, tu tá sabendo comer miojo que sabe bota assim mesmo vai não, calma calma eu vi a reação dos outros tá tremendo eu tô queimando até agora eu vou comer muito e aí Yuri, é bom? gostosinho? qual que... deixa ele tomar um suquinho para ver qual é o que que ele acha do miojo queima né galera, vou indicar vocês a nunca comprar isso não vale a pena a massa é da hora a massa é boa mas se fosse... é... o tempero é muito... muito quente eles estão com adeca aonton merckos! e.. que medo ajudou dentro